Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Nada melhor do que curtir a época de férias sem preocupações. Mas antes disso é preciso planejar cada detalhe para não ter surpresas com gastos excessivos. O Microsoft Excel pode te ajudar nessa tarefa. O programa oferece planilhas com diversos temas e formatos para organizar viagens, reuniões com os amigos e até campeonato de videogame, para quem prefere se divertir em casa mesmo. Nesse vídeo o TechTudo vai mostrar os principais modelos de tabela do Excel para planejar as suas férias. Dá só uma olhada. A lista de verificação para viagem de avião organiza as tarefas pré-viagem, como providenciar um local para deixar seu animal a estimação e o que vai levar na mala. Para usar, basta fazer o download da tabela e excluir linhas desnecessárias. Com o template mais elaborado, o modelo planejador de viagem conta com botões clicáveis que facilitam a navegação. A planilha é separada em cinco categorias maiores. Informações pessoais, detalhes da viagem, atividade de hotel, aluguel de veículo e emergência. Quer evitar gastos desnecessários? O modelo planejador de orçamento de férias permite organizar a previsão de gastos com comida, presentes, viagens e até com uma eventual festa de réveillon. No final, é possível traçar um panorama geral de despesas com todas as atividades. O rastreador de videogame permite organizar uma competição com amigos. A tabela tem um template pronto para inserir nome do jogo, plataforma, personagem e pontos por rodada. É possível ainda registrar quem subiu mais de nível ou concluiu mais tarefas durante a jogatina.